Bom, vou mostrar pra vocês aqui, essa linha aqui na Superliga, acho que deu pra ver o resultado, ela já tá vindo de três, opa, só que eu tô tentando aqui, enfim, ela tá vindo de três jogos seguidos com ambas marcam, né, aqui na Superliga. Então, o próximo jogo, tem uma chance enorme os próximos jogos de bater o ambas não marcam, tá, porque ela já vem de três jogos seguidos com ambas marcando, o ideal é que você espere quatro jogos com ambas marcam sim, e aí você entra na sequência disso. Como ainda faltam três minutos, eu vou pausar aqui, e aí quando o jogo começar, a gente entra. Então, nesse caso aqui, como já foram três jogos, você poderia entrar nesse jogo de São Paulo e Palmeiras, ó, tá vendo? Já tem esses resultados aqui, o anterior também foi ambas marcam. Você poderia entrar no São Paulo e Palmeiras no ambas não marcam, ou entrar daqui pra frente. Então, vamos assistir esses jogos aqui, pra gente ver se essa análise tem valor. Então, vamos esperar três minutinhos, a hora que o jogo for começar, eu volto aqui com vocês. Então, faltam 30 segundos, 20 segundos, pra eu começar. Então, aproveita que você tá aqui ainda, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, fecho aqui na área dessa moral, precisa chegar nos 30 inscritos. Então, vamos assistir agora, ver se essa análise faz sentido. O ideal, lembrando, são quatro jogos com ambas marcam em sequência, pra gente poder entrar. Então, o ideal seria a gente assistir esse jogo e entrar no próximo, mas a gente já vai fazer a nossa entrada aqui, então vamos ver o que vai rolar. Vamos ver até onde a gente conseguiria ir nessa análise, fechou? Vamos ver. E, é claro, não custa nada torcer o São Paulo, até no futebol virtual, né? Vamos ver o que vai rolar. A gente precisa de um ambas não marcam. Quanto menos gol, melhor pra gente, né? Se não, saiu um gol, melhor ainda agora. Vamos ver o que vai rolar. 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 Primeiro tempo, muito bom pra gente. Só porque eu falei, hein? Vamos ver o que vai rolar. É, bateu ambas, vamos para o próximo jogo, pra gente ver o que vai acontecer. Vou deixar rolando aqui o vídeo. Não vou pausar não, pra gente poder ir assistindo junto, pra não ficar, o vídeo não ficar cortado. O Bet deixou todos os gols pro segundo tempo. Quase todos. Então, beleza, o que eu acabei de falar. O ideal seria entrar agora, porque tá quatro jogos batendo seguido, o ambas marcam. Dá pra gente ter uma ideia na odd, também as odds estão iguais aqui, tá vendo? Para ambos os times marcarem, não. Vamos ver como tá o mercado nas odds. É, se a gente for olhar as odds, esse jogo aqui que a gente fez agora, de São Paulo e Palmeiras, tava a odd pra um bus não marcarem, tava mais alta. A partir de agora, ela tá igual, sempre igual ou menor. Então, é uma boa oportunidade da gente pegar esse ambas não marcam, né? Vamos ver aqui agora. Lembrando, claro, que nenhum mercado é perfeito, né? Então, tem uma gestão aí, porque a chance do Red, ela sempre existe. Quanto tempo falta? Uns 20 segundos? 15 segundos, a gente precisa que não saiam gols. Que não bata, que seja... Que um time ganhe sem tomar gol, ou seja 0x0, né? Será melhor pra gente. É Corinthians e quem? Itaquera aí? Santiago. Mais uma vez, o jogo começando bom pra gente, né? Mais uma vez, o primeiro tempo 0x0. 0x0. Beleza, segundo tempo, deve ter quatro lances. Muito bom. Se não fizer o gol agora na próxima, a gente já pegou o green. Beleza, pegamos o green. Esse é o segredo. Então, você tem que assistir quatro jogos, acompanhar quatro jogos que tenham, ambas marcam na sequência. Aí você entra a partir disso na sequência, que vai ficar, se você pegar um green, é muito alta. Fechou? Valeu. Aquele abraço.